Um encontro de afeto. Mulheres anônimas unidas pela maternidade. Aos quatro meses, Luísa, que esbanja saúde e fofura, não sabe. Mas o leite produzido pela mamãe dela já ajudou a salvar vidas de muitos bebês internados na maior maternidade pública do Pará. Eu dou o leite desde que a Luísa tinha mais ou menos um mês. Eu vejo a importância de doar leite, porque eu já trabalhei em uma UTI neonatal, então os bebês precisam muito de leite. Então, como eu tenho em excesso, além dela mamar, eu ainda dou o leite. Atenta às orientações. Jéssica agora quer dar outro destino ao leite que geralmente é desperdiçado em casa. Ela amamenta há dez meses. Já peguei o kit e vou conversar com algumas amigas minhas que estão amamentando para participar também de ser doadora. Diferente de Lorena e Jéssica, muitas mulheres ainda não aderiram a essa corrente de solidariedade. Outras desistiram no meio do caminho. Só nos três primeiros meses deste ano, 70 mães desistiram de doar. Um número que corresponde a 10% do estoque do banco de leite da Santa Casa, que precisa de mais voluntárias. Um gesto que tem início a partir do uso adequado de kits como esse aqui. Nosso trabalho funciona de segunda a sexta, na Santa Casa. Precisa que a doadora entre em contato com a gente. A gente vai na casa dessa doadora, deixa o vidro na casa da doadora, orienta como ela tem que fazer os procedimentos básicos da coleta do leite. Para doar, as dicas são bem simples. A gente orienta a forma correta dela posicionar o bebê, como que ela pode estar ordenhando esse leite dessa mama para armazenar, ofertar no outro momento para o bebê. Todo dia, pelo menos 170 bebês internados na Santa Casa precisam de leite materno. Esse leite é muito útil porque ele combate a mortalidade infantil por causas evitáveis, principalmente em bebês nessa fase neonatal. Na Semana Estadual de Doação do Leite, a programação é especial. A ideia é sensibilizar e captar novas doadoras. Uma parceria está sendo firmada entre o hospital e supermercados em Belém. As farmácias instaladas nos estabelecimentos devem disponibilizar o kit doação. 50% das mães dos bebezinhos da Santa Casa são do interior. Então, essas mães têm um percentual que elas retornam para o interior e deixam o filhinho em Belém. Então, isso é o nosso desafio. É amamentar, dar o leite, oferecer o leite materno para esse percentual de crianças que ficam sem as mães em Belém. Doem leite porque leite é vida, tem muitos bebês que precisam. Um pouquinho mais de esforço a gente consegue. Um pouquinho mais de esforço a gente pode ser um grande 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 grande